A bola ou travessão poderia ter feito seu gol também, mas eu acho que por justiça, pelo que o Figueira jogou, pelo que a gente trabalhou durante o primeiro tempo, durante o segundo tempo, foi a equipe que procurou mais, foi a equipe que envolveu, foi a equipe que teve uma troca de passe, teve uma transição, teve o jogo controlado, teve o jogo dentro dos 90 minutos sempre sabendo o que tinha que fazer. Então eu acho que foi um resultado justo, fizemos uma grande partida contra um grande adversário, e se alguém achava que aquele primeiro jogo lá no primeiro turno foi sorte, não existe sorte, existe competência. Então não é qualquer time que consegue ganhar seis pontos em cima do Corinthians. Então eu acho que isso tem que ser valorizado, acho que isso tem que ser falado. Não foi sorte, porque agora vai ter que mudar o discurso, as pessoas vão ter que mudar, porque a sorte do principiante, inauguração do estádio, aquele negócio todo, e agora? Não, agora além de nós jogar bem, além de convencer, além de ter uma atuação de luxo, nós ganhamos o jogo. A equipe foi uma equipe que mostrou do começo ao fim, que tinha cacife, que tinha pedigree para ganhar essa partida.